E olha, Guararapes registrou uma noite violentíssima, três pessoas foram baleadas e uma delas morreu. Repórter Michele Bacilar está em frente à Santa Casa de Aracatuba, onde os sobreviventes foram levados. Michele, bom dia pra você. Me fala uma coisa, qual o estado de saúde desses dois sobreviventes? Bom dia, Casa Grande, bom dia pra você que acompanha a nossa programação ao vivo. O estado de saúde deles é estável, os sobreviventes são uma mulher de 32 anos e um homem de 39 anos, que passam por avaliação médica aqui na Santa Casa de Aracatuba, de onde eu falo ao vivo. Esse crime aí foi registrado durante a madrugada em um cruzamento do bairro São Judas, em Guararapes. Um homem passou de moto pelas três vítimas que conversavam na calçada e começou a atirar. Um adolescente de 17 anos levou um tiro na altura do peito, não resistiu e morreu na hora. As outras duas pessoas foram baleadas na barriga, na perna e também no rosto. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado, mas a polícia civil já abriu um inquérito para investigar o caso. E o que a polícia sabe até agora, Casa Grande, é que esse adolescente que morreu e a mulher que foi baleada tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas e essa informação aí é importante para a investigação. O corpo do adolescente já foi liberado do IML e vai ser velado em Guararapes, Casa Grande. Tá certo, Michele. Obrigado pela sua participação. Bom dia para você. É sempre a tal da droga, né? A gente sempre vem falando da questão do tráfico, do consumo de drogas aqui na nossa região, que está aumentando cada vez mais. Foi o tema, inclusive, hoje do Bem na Hora com o meu amigo Carlos Hernandes sobre o consumo de drogas aqui no nosso país, inclusive na nossa região. Tem que ficar atento. Por quê? Se tem consumidor, tem traficante. Aquela coisa, a gente não sabe quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. E é mais ou menos a história quando o assunto é a droga. A gente não sabe se tem muito traficante porque tem muito consumidor ou se tem muito consumidor porque tem muito traficante. Mas a polícia tem que agir para tentar identificar o que realmente aconteceu.